Quer levar o Paulo Mansur pra sua cidade? Manda um e-mail pra papodabanda.gmail.com ou clica no link aqui embaixo, bit.ly barra papodabanda. Aproveita e na descrição do vídeo vê as cidades que já estão confirmadas. Vai me assistir no teatro com o primeiro stand-up comedy umbandista do Brasil. Segue o vídeo! Olá, tudo bom? Se você tá prestando atenção no YouTube, se você tá prestando atenção na fanpage, se você tá prestando atenção no Instagram, você já entendeu que quinta-feira é dia de livros aqui no canal. Quinta-feira é dia de livros, dia de falar sobre livros, dia de dar dica de livros, dia de abrir os pacotes de livros que vocês me dão, dia de falar dos livros que eu gostei, dia de dizer dos livros que eu gostei mais ou menos, dia de falar de livros, moleque! E hoje eu queria falar de um dos livros mais legais da Umbanda, que é o Cavaleiro da Estrela Guia. O Cavaleiro da Estrela Guia é o livro do Rubem Saraceni, que eu não sei dizer se é Saraceni ou Saraceni, eu sinceramente não sarracei. O livro, esse livro do Rubens, ele é muito legal. Tem muito livro do Rubens que eu não gosto, tem muito livro do Rubens que eu amo, esse eu acho muito bom, não é meu preferido, mas é muito legal. Por que eu gosto tanto desse livro? Porque esse livro, primeiro, ele é um calhamação de livro, ele não é desse tamanho, pelo amor de Deus, mas ele é um livro bem grosso. Se você não tem o hábito de ler, se não tem o hábito da leitura, às vezes você pode olhar e falar assim, ai caralho esse livro, velho, é muito grande, eu vou ficar agoniado. Não fica. Ele é fácil de ler, ele é gostoso de ler, ele é divertido, ele é inteligente, ele é bacana. É tipo um perfil do Tinder, tá ligado? Olá, eu sou o Paulo, sou gostoso, inteligente, divertido e bacana. Cara, o livro é muito legal, ele conta a história do Simas de Amoeda. E uma coisa que eu acho muito legal nesse livro, é que a parte encarnada do livro, é tipo assim, vamos lá que um oitavo do livro é a parte encarnada, o resto é tudo no astral, cara. E é muito legal, porque se você está começando na Umbanda, ou se você não é umbandista, você só é esotérico, ou se você conhece só os pormenores ali, o basicão da Umbanda, aquela coisa assim, o livro, ele explica muita coisa sem te deixar perdido, entendeu? Você passa aí, pô, que legal, então é assim, astral, pô, ponto de força. Ah, que legal, evolução dos espíritos, pô, que legal, olha aqui e tal. É muito legal, é uma trama muito bem arrumada, é uma trama bem divertida, é um livro bem gostoso de ler, não é chato, não é tedioso, tem uma coisa que eu não gosto, mas é porque é minha opinião na escrita do Rubens, que é, ele está sempre se repetindo, sabe? Ele sempre repete as mesmas coisas, dava para dar uma enxugada no texto, mas é o jeito que eu escrevo. Tem gente que gosta de repetição, a mulher do sanduíche não fez sucesso? Fez sucesso, então, tem gente que gosta de repetição. De qualquer forma, vale a pena ler o Cavaleiro da Estrela Guia, é muito legal, eu estou pensando aqui em algum momento, porque o livro mais famoso do Rubens é o Guardião da Meia-Noite, e esse é o Cavaleiro da Estrela Guia, então se eu falei nesse vídeo o Guardião da Estrela Guia, ou o Cavaleiro da Meia-Noite, ignora. É o Cavaleiro da Estrela Guia e o Guardião da Meia-Noite, são dois livros diferentes, tá bom? Escreve aqui embaixo que livro você gosta, que livro você indica, que livro você achou muito bacana, o que você achou do Cavaleiro da Estrela Guia, dá um feedback, vamos conversar, ler é bom demais, leia sempre, prestigie autores umbandistas, valeu! Nesse livro é narrada a saga completa de Simas de Amoeda, ou O Cavaleiro da Estrela Guia, homem perseguido por uma terrível história e por um sentimento de culpa apesar de suas boas ações e realizações. Por meio do desenrolar dessa narrativa, vários ensinamentos a respeito da realidade do outro lado da vida são revelados, dando ao leitor a dimensão dos atos humanos, colocando-o diante de situações que expressam os conflitos do homem do novo milênio, tais como religião, fé, riqueza, poder e alma. Esse é... O Cavaleiro da Estrela Guia.